E aí meus caros, Cleiton aqui para mais um vídeo no canal CDVG, eu fiz um vídeo anterior onde eu estava falando um pouco sobre alguns assuntos relacionados a uma tentativa que eu fiz uma simulação para ver a questão de financiar um veículo, só para ver como é que seria a situação em pleno 2024. E eu comento que não foi a melhor dessas experiências, então eu vou fazer dois vídeos adicionais, sendo esse o primeiro e o segundo que vai complementar esse aqui também. Então seria como se fosse uma série de três vídeos. Se você não viu o meu primeiro vídeo, que é o que eu vou estar colocando uma imagem aí qualquer na tela, para você dar uma olhada no canal, basta você dar uma acessada aí no canal e você vai ver esse vídeo que eu vou dar início a esta pequena trilogia de vídeos falando sobre carro. Bom, vamos lá. Começando a falar agora por que carro zero quilômetro é bom, por que vale a pena ter carro zero quilômetro. E quando que vale a pena ter um carro zero quilômetro. Bom, primeiramente, qualquer carro que a gente vai comprar que é usado, seja carro ou moto quando é usado, ele já foi zero quilômetro um dia. Então, o carro zero quilômetro, ele vai ser bom para o futuro comprador ter um veículo que ele vai pagar um pouco mais, perdão, ele vai pagar menos, apesar que ele estará mais usado. Então, é um veículo que ele já começa com a vantagem para quem vai comprar o usado, né? Mas falando sobre o zero quilômetro mesmo, falando sobre o veículo zero quilômetro em si, essa escolha, ela geralmente é feita por pessoas que pretendem contar com uma segurança no quesito ter um veículo com manutenções pela concessionária, com a garantia, tudo certinho. E isso significa que a pessoa que tem essa ideia, essa estratégia, ela almeja ter um veículo para que ela saiba, desde quando ela tirou da loja, tudo que aconteceu ou deixou de acontecer, tudo que foi feito ou deixou de ser feito no automóvel. Eu vou abrir um pouco as janelas e espero que eu consiga fazer o vídeo sem muito barulho externo. Será um teste, mas eu estou com calor aqui. Então, continuando. O veículo zero quilômetro, mesmo que ele seja um veículo mais simples, ele dá à pessoa que vai comprar um veículo desse a oportunidade de ter algo que ela vai tirar da loja, ela será o primeiro ou primeira dona. E o mais interessante é aquela questão de que, se for uma pessoa que cuida direitinho, essa pessoa vai manter esse veículo na garantia, ou vai manter esse veículo de uma forma que ele seja bem cuidado, para que ele possa durar bastante tempo, já que essa pessoa, por uns dois anos mais ou menos, ela não vai se preocupar com revisão, só mesmo a revisão que vem a ser, por exemplo, aquela revisão básica da garantia mesmo, de você chegar, ter o veículo com tanta quilometragem, aí você vai lá, troca o óleo, filtro, ou coisas que precisam fazer, e aí, além de você manter o veículo na garantia, você sabe que ele vai operar da forma que ele deve. Saído da loja e cheirinho de novo, sabe? Sem muito o que dizer, não. Tudo que é novo é muito legal, porque é novo, tudo zerado, tudo bacana. E eu recomendo fortemente, se a pessoa tem a oportunidade de ter um veículo zero quilômetro, que faça sim, que faça essa aquisição. Não vou dizer que seja a melhor coisa que uma pessoa possa fazer, dependendo do financeiro, isso vai ser tratado no vídeo a seguir, mas eu devo dizer que se a pessoa tem a condição, se aquilo que ela está fazendo é algo que não vai apertar ela financeiramente, se ela sabe o que ela está buscando, porque eu sempre falo isso, as pessoas têm que aprender a comprar seu carro ou moto sabendo o que essa pessoa espera. Tem pessoas que gostam de comprar certos veículos para usar de uma forma, quando eles, na verdade, são mais interessantes sendo usados de outra maneira, mas isso é um outro assunto. O que eu vou comentar agora é basicamente sobre você ter um veículo zero quilômetro. O veículo zero quilômetro tem como vantagem você ter um veículo que saiu da loja, que você sabe tudo o que ele vai oferecer, e principalmente ele sendo um veículo que vai te dar esta alegria de ter algo novo, zerado. E outra coisa também, para já ir encerrando, é que o fator de ter um veículo zero quilômetro muitas vezes ajuda em algo que não deveria ser a meta de quem compra um veículo zero. Mas, até certo ponto, pode ajudar se a pessoa quer sempre ter um veículo mais novo, que é ter um veículo mais fácil para vender e te dar maior margem na hora de você passar esse veículo para frente, e você continuar pulando para um veículo mais novo, talvez de categoria superior, com mais recursos. Eu acho que vocês entenderam a ideia. Claro, eu penso assim. Comprar algo zero para você já pensar em vender, comprar qualquer coisa já pensando na revenda é meio estranho, porque você está pensando não em você, mas sim no próximo dono. Então, para que você vai comprar algo? Não é para você usufruir? Para que você está pensando em outro dono? Mas, nesse ponto, é apenas um exemplo, que querendo ou não, tem gente que pensa dessa forma. Então, vale a pena você analisar a ideia de um zero quilômetro, se as condições permitirem. Mas, eu vou entrar agora num assunto falando sobre veículo usado. E aí, seria o outro lado, literalmente falando, o outro lado da moeda, onde a pessoa vai poder analisar os pontos que fazem este ser a melhor decisão em algumas questões. Então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, que vai ser gravado em 5 segundos agora. Vou parar esse e começar outro. Falou! Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri